O que é bom? Tem uma história naquela região que foi grande na capital, como está lá no Jato, que foi o prefeito, então não tenho dúvida que vai somar e agregar muito para esse projeto, mas é uma grande adiante que é do Rádio Lúcio, que é o prefeito de um presidente. Bem-vindo. Eu acho que é uma eleição de todos, sim. É um mundo de grande virilhado na história do Brasil. Talvez eu possa não ter sido uma eleição de tantos candidatos e candidatos que têm históricos do Estado. Eu acredito que é uma eleição de nós todos. O líder agora que foi oficializado, conta o sentimento da Rádio Lúcio. A faça da banca, a faça da banca. Emoção, vontade de trabalhar. Agora também, debate em cima de uma reunião que é uma reunião do Sul. O mundo tem que estar preparado para debater o Estado. Não ficar de conversa piada. Vamos continuar com a reunião.